Em nosso último vídeo, demos início a uma jornada pelos biomas do Brasil. Vimos que a Amazônia é o maior bioma brasileiro, correspondendo a cerca de 49% de todo o território nacional. No vídeo de hoje, continuaremos a nossa jornada de conhecimento. Mas se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, clique no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e não perca nenhum segundo dessa belíssima jornada pelo bioma Amazônia. E se você já assistiu, embarque comigo em nossa próxima jornada e vamos conhecer juntos o bioma Cerrado. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? Situado, sobretudo, na região central do Brasil, o Cerrado é o segundo maior bioma do país. Ele ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a aproximadamente 24% de todo o território nacional. Sua posição no coração do Brasil representa muito bem a importância deste bioma para o território nacional e países vizinhos. Além de ocupar grande parte dos estados de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, o Cerrado abrange ainda áreas isoladas do extremo norte do Pará, uma pequena porção do Amapá, Roraima e Rondônia, uma faixa central do estado de São Paulo e uma pequena porção do Paraná. Este bioma pode ser considerado a savana com a maior diversidade biológica do mundo. Ela possui aproximadamente 330 mil espécies de plantas e animais. Pelo fato do Cerrado estar localizado entre outros biomas, também pode-se dizer que ele compartilha algumas espécies com os biomas Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica, tornando-o ainda mais exuberante. A flora do Cerrado tem como principal característica a heterogeneidade de sua distribuição, havendo espécies típicas dos Cerrados da região norte, outras da região centro-oeste e outras da região sudeste, por exemplo. O Cerrado é caracterizado por árvores de pequeno porte que apresentam troncos retorcidos de casca grossa, distribuídas sobre uma vegetação rasteira. Mesmo sendo pouco conhecida, a flora do Cerrado é riquíssima. Pode-se estimar que seja constituída por cerca de 3 mil espécies, podendo encontrar locais com predominância de árvores entre 8 e 12 metros de altura, bem como se deparar com uma vegetação mais baixa, que pode variar entre 2 a 5 metros. Vale ressaltar que há locais onde predominam espécies de plantas que possuem órgãos subterrâneos de resistência, com bulbos, por exemplo. O Cerrado é, na verdade, um mosaico com diversos tipos de vegetação. No seu extrato arbóreo, predominam o pau-terra, o pequi, o pau-santo, o barbatimão, o pau-de-papagaio, entre outros. Com vegetação exuberante e cada vez mais rara, o Cerrado é tipicamente arbóreo, semelhante à mata ciliar. Porém, se distingue, sobretudo, pela distribuição de espécies de plantas e a sua relação em diferentes áreas geográficas. Normalmente, as árvores deste bioma são bem copadas, oferecendo-lhe um aspecto fechado. Dentre as árvores presentes neste bioma, destaca-se o pequi, uma espécie muito conhecida no Cerrado por ser muito utilizada para fazer o famoso arroz com pequi, mas pode ser usada ainda para fazer sorvetes, licores e ração animal. Assim como outros frutos do bioma, o pequi é rico em nutrientes e possui, inclusive, propriedades medicinais. E já que estamos falando de plantas medicinais, vale ressaltar que neste solo, nascem mais de 200 espécies de plantas com tais propriedades e mais de 400 espécies que têm o poder de ajudar na recuperação do solo danificado, além de servir de alimento para os habitantes locais. Dentre elas, evidenciam-se a fava danta, a marcela do campo, entre outras espécies. Os frutos também fazem parte do imaginário popular. Assim como os animais do Cerrado habitam lendas e causos, as plantas também têm as suas histórias. Podemos citar como exemplos as lendas do pequi e a do buriti. Além da alimentação e do uso medicinal, são inúmeras as espécies que podem ser utilizadas tanto para o artesanato quanto para a cobertura de casas, por exemplo. Existe também uma enormidade de belíssimas orquídeas e outras flores que são capazes de encher os olhos de qualquer pessoa. Imagine você se deparando num campo repleto de chuveirinhos floridos ou ainda encontrar canelas de ema ou até mesmo árvores de sucupira branca, de pequi e de cagaita floridas. É um espetáculo à parte, capaz de tirar o fôlego de quem as admira. Sua população orgulha-se em dizer que aquele que visitar o Cerrado e conhecê-lo intimamente jamais se cansará de enaltecer a beleza e o admirável exotismo dessa vegetação tão acessível e convidativa ao ser humano, em que as folhas, flores e frutos se apresentam quase sempre ao alcance da mão ou de um olhar curioso. O clima predominante no domínio do Cerrado é tropical sazonal de inverno seco e sua temperatura média anual fica em torno de 22 e 23 graus Celsius. O Cerrado possui duas estações bem marcadas ao longo do ano. Inverno bastante seco e verão muito chuvoso. Como dito anteriormente, tais características fazem com que as plantas desse bioma criem estratégias para que consigam sobreviver aos longos períodos de seca, além de eventuais queimadas que as atingem neste período. Assim, pode-se encontrar plantas com adaptações diversas, com o objetivo de acumular e evitar a perda de água e de se proteger do fogo. Dentre as mais variadas adaptações, podemos citar as raízes capazes de procurar regiões do solo onde exista água, principalmente no período de seca. Outra adaptação é que algumas plantas entram em um estado de dormência durante o período de seca, o que exige menos água para sua subsistência. A alta capacidade de armazenamento da água e nutrientes, seja nas raízes ou troncos, também é um exemplo de adaptação que a flora do cerrado realiza para sobreviver nestas condições climáticas. Talvez você esteja se perguntando, como as árvores deste bioma se regeneram após um longo período de seca e queimadas? A resposta é simples. Muitas espécies recuperam-se rapidamente das queimadas. Algumas plantas possuem tronco com uma casca mais grossa ou mesmo tronco subterrâneos, que as permite permanecer em vivas após as chamas e ainda existem algumas espécies que possuem a sua floração estimulada pelo fogo. Essas características possibilitam que, pouco tempo depois das primeiras chuvas, após um período prolongado de secas e de fogo, o verde retorne a brilhantar o cerrado. Ventos fortes e constantes não são uma característica geral do domínio do cerrado. Normalmente, a atmosfera é calma e o ar fica muitas vezes quase parado. Em agosto, costumam ocorrer algumas ventanias, levantando poeiras e cinzas queimadas a grandes alturas através de redemoinhos que podem ser vistos de longe. A fauna do cerrado é pouco conhecida, particularmente a dos invertebrados. Sem sombra de dúvidas, ela é muito rica. Destacando-se naturalmente o grupo dos insetos. Quanto aos vertebrados, pode-se dizer que ainda estão surgindo alguns trabalhos científicos sobre esse assunto. Porém, das espécies de maior porte encontradas no cerrado, destacam-se os répteis como a jiboia, a cascavel, várias espécies de jararaca e o lagarto teiu. Das espécies de aves mais conhecidas, destacam-se a ema, a siriema, a curicaca, o urubu comum, o urubu caçador, o urubu rei, araras, tucanos, papagaios e gaviões. Podemos encontrar no cerrado alguns mamíferos, como por exemplo, o tatu peba, o tatu galinha, o tatu canastra, o tatu de rabo mole, tamanduá bandeira e o tamanduá mirim, além do veado campeiro, o cateto, a anta, o cachorro do mato, o lobo guará, a jaritataca, o gato mourisco e muito raramente a onça parda e a onça pintada. Entre os invertebrados, merece especial destaque os artrópodes. Os cupins, por exemplo, são de grande importância pela sua riqueza em gêneros e espécies, seja pelo seu papel no fluxo de energia do ecossistema, como herbívoros vorazes que são, ou servindo de alimento para grande número de predadores, como por exemplo, o tamanduá. A ordem de grande importância é dos imenópteros, onde se destacam algumas espécies de formigas, como por exemplo as saúvas. Algumas espécies de abelhas também podem ser encontradas nesse ecossistema. Elas possuem um importante papel na polinização das flores. No cerrado também podemos encontrar muitos gafanhotos. O relevo do cerrado, de forma geral, é bastante plano ou suavemente ondulado, estendendo-se por imensos planaltos ou chapadões. Cerca de 50% de sua área situa-se em altitudes que ficam entre 300 e 600 metros acima do nível do mar. Apenas 5,5% vão além de 900 metros de altitude. As maiores elevações do cerrado são o Pico do Itacolomi, com 1.797 metros, localizado na Serra do Espinhaço, e o Pico do Sol, com 2.070 metros, situado na Serra do Caraça e a Chapada dos Veadeiros, que pode atingir 1.676 metros. Devido à sua geografia de planaltos na porção central do Brasil, o bioma é uma das mais importantes fontes de água para o país. Não é à toa que o cerrado é conhecido como o berço das águas do Brasil. As águas que nascem deste bioma alimentam seis das oito grandes bacias hidrográficas brasileiras. Quando se desmata o cerrado, compromete-se os recursos hídricos, que são fonte de água para 25 milhões de pessoas que vivem neste bioma, além de impactar, pelo menos uma parte, a vida de nove em cada dez brasileiros que consomem eletricidade produzida com águas do cerrado. Enfim, toda decisão sobre o uso da terra é uma decisão sobre o uso da água. Bem, chegamos ao fim da segunda parte da nossa jornada. No próximo vídeo, conheceremos outro bioma brasileiro. Você gostou de conhecer um pouco mais sobre o nosso país e suas riquezas? Deixe um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui. Mas lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!